Oiêêê! Eu sou a Lady Ruey e estou aqui hoje para quebrar um mito. Vinho branco não vai bem só no verão. Eu fui desafiada pela importadora Grand Cru para harmonizar um chardonnay com uma comidinha deliciosa e aconchegante para aqueles dias mais frios. A minha opção foi fazer uma tortinha de massa folhada recheada com queijo golda e amêndo. Essa é uma receita muito fácil e muito rápida e você encontra ela aqui embaixo. Mas por que essa receita vai bem com o chardonnay? Alguns alimentos que compõem a tortinha também estão presentes nesse chardonnay, como por exemplo o amanteigado e esses alunos mais amendoados. Essa harmonização é perfeita e ela vai muito bem para acompanhar aquela sua série favorita. Saúde!